Aqui é a Tereza Niche Arte, eu vim trazer uma proposta pra vocês hoje de uma flor feita com essa embalagem aqui da fita durex, tá? Do rolo, tá? Esse aqui é o rolo da fita durex. Então, eu vou passar aqui, vou fazer a mão livre pra vocês verem, ó. Vou fazer aqui em volta, ó. Tá vendo? Vamos fazer uma flor desse material aqui. Então, já fiz o círculo, tá? Não tem tamanho, qualquer tamanho vocês podem fazer. Vou pegar um pincel grande, de cerdas macias, ó. Ó, cerdas macias. Ele já tá velhinho, mas eu gosto dele. Vamos usar água, ó. Nós temos que ter água aqui pra limpar o pincel, tá? E as tintas que são essas cores aqui, tá? Essas cores aqui. Então, vai ser amarelo, amarelo, que é o amarelo gema, tá? Aqui é o terra queimada, terra queimada, é, terra queimada, ó. Terra queimada. É difícil de achar, mas pode usar sépia, tá? Esse aqui é o violeta. Violeta. Não sei se vocês estão dando pra ver aqui, ó. Violeta. E o branco, pra dar, pra gente fazer a luz. E o verde musgo, tá? Então, são essas cores que nós vamos usar. Então, vamos começar. Vou molhar o pincel aqui na água. Tem que ter um paninho também, gente, ó. Pra gente limpar o pincel. Tudo bem simples aí, ensinando a vocês como vamos pintar. Então, vamos pegar o violeta. A cor violeta, que é essa aqui. Vamos começar com violeta. Então, vamos lá. Vou apanhar um pouquinho no pincel, ó. Tá? E vamos começar a pintar de fora pra dentro, ó. Ó. Vamos fazer as pétalas aqui, ó. Vamos fazer um ponto aqui primeiro. Pra gente saber onde tá o meio do... Do nosso miolo aqui, ó. Toda mão livre, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos começando. Então, pega daqui de fora, puxa pra dentro. É assim mesmo que eu quero as pétalas. Ó, grandinha. Tá? E a gente vem puxando. Uma do lado da outra. Então, nós vamos usar o círculo como base. Base pra gente colocar nosso pincel. Deixa passar um pouquinho do pincel do círculo, tá? Pra não ficar tão preso. Não faz mal que fique esse risquinho aqui do lápis. Depois a gente tira. Ó. Vamos começar colocando aqui, ó. Vamos fazendo as pétalas. É bem aleatório essas pétalas, tá? O círculo fica como base, ó. Tá vendo? Aí vocês fazem o tamanho da pétala que vocês quiserem. Aqui também, ó. A gente vai com o pincel. Puxa pra um lado e puxa pro outro. Faz uma... Tipo uma vírgula. Não faz mal que passe um pouquinho aqui do miolinho, não, tá? Pra direita, pra esquerda. Vem puxando e vai levando pro centro, tá? Do círculo. Vai ficar uma flor bem grande, tá? E de novo, ó. Puxa pra direita e pra esquerda. E vai puxando. Pincel tá seco. Vou botar tinta de novo. Tá? Vou pintar aqui, ó. Vou acertar aqui essa pétala. Tá? Agora aqui também, ó. Direita, esquerda. E puxa. Eu acho que não tem direita, ó. Pra direita. E vamos pra esquerda. E puxa aqui, ó. A pontinha das pétalas a gente vai acertando. E assim a gente vai fazendo, ó. Puxa. Direita, esquerda, ó. Vou fazer a direita aqui. Vou fazer ela toda pra vocês verem. Como é que faz. Sem mistério aí, ó. Aqui também, ó. Como pétala de flores assim, não é tão certinho, não tem problema que fique tão... Ó. Esquerda. Direita. Essa aqui ficou menor. Mas não faz mal não. Direita. A ponta dessa pétala aqui, ó. Essas pontas podem ser bem mais... É a ponte aguda, né? Se não ser tão redondinha. Esse pincel aqui, pra tecido mais leve, é muito bom. Aí, vamos limpar o pincel. O que nós vamos fazer agora? Vou usar um pincel menor. E vou fazer o miolo com o amarelo gema, tá? Aqui, ó. Amarelo gema. Em volta. A gente preenche bem, ó. A cor. A tinta, né? Que não pegou. Que é a tinta branca. Violeta, né? Pra ficar marcadinho esse miolo bem... Bem... Assim. Não precisa ser tão redondinho, certinho, ó. Certo? Agora, nós vamos para a cor. Vou limpar o pincel aqui. O branco. Pra gente usar o branco. Tá? Vou tirar aqui. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Aqui já é outra pintura que eu já fiz no canal. Ficou aqui. Que eu uso esse tecido pra fazer demonstração. Pra vocês. Aí, vamos com um pouco de tinta branca. A gente vai fazer a sombra. Tá? Ou a sombra, a luz, né? Então, a gente vem puxando, ó. Mesmo sistema. Direita, esquerda. A gente vem trabalhando bem o branco, tá? Pra não ficar manchado. É porque esse tecido aqui ainda tá molhado. Sempre deixando uma parte mais escura, tá? Da pétala pra fazer a sombra. Que no caso é essa aqui, ó. Pra essa. Ó. E assim ele vai passando branco, tá? Terminando com o branco, nós vamos agora fazer nossas folhas. Então, a folha não tem mistério, como eu já ensinei tanto aqui no canal, né? Aqui, ó. Só puxar assim, ó. Por trás, ó. A gente puxa a folha. Tá vendo? Eu vou puxar mais pra cá pra vocês verem. Sujei aqui um pouquinho. Fala mal. Tá vendo? A folha vai ser assim, ó. Então, a gente vai fazer quatro folhas. Vai ficar com harmonia o nosso desenho. Tá? Vou pegar o pincel aqui, já vou passar o verde. A folha vocês sabem, né? O verde musgo. Vamos passar o verde musgo, ó. Simples assim, ó. Podia ter feito a... Eu acho que quando a pessoa tá aprendendo, ela pode fazer a folha primeiro, tá? Pra não estragar o trabalho que tá aqui embaixo. Mas como eu já tenho mais jeitinho aqui, eu vou fazer agora. Tá? Aí passou. Vou passar agora a terra queimada, que é isso aqui, ó. Ou pode ser um sépia, não sei. O que vocês quiserem. Tira um pouquinho do pincel. Faz o centro aqui, ó. Tá? E... É isso aí, a folha. Vou fazer mais uma aqui. Tá vendo? Ó. O pincel tá seco. Virou o pincel. Puxou a tinta assim. Eu não vou colocar branco na folha, não, tá? É só isso aqui. É uma pintura bem... Bem fácil. Bom, passei por trás aqui. Vou vir com a... Vou limpar o pincel. Vou vir com a cor... Terra queimada. E vou fazer as nervurinhas da folha, ó. Aqui pode aumentar, ó. 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 Gente, feitas as folhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó. A separação do nosso miolinho aqui, ó. Tem que ter, tá? A própria tinta... Terra queimada ou sépia, ó. Esse aqui pra dar o volume no nosso miolo, ó. Ó. Tá? Então, feito isso... Agora, nós vamos colocar um pouquinho de branco pra dar iluminação nesse miolo. Tá? Um pouquinho de nada. Deixa eu empatear aqui o pincel, que tá meio sujinho. Ó. Então, a gente vem colocando um pouco de tinta branca aí, pra fazer o volume do nosso miolo, ó. Feito isso, agora nós vamos colocar... Os galhinhos, né? Aqueles galhinhos que dão um... Dá um charme, né? Os galhinhos secos. Gente, é... Fica bonito. Se eu colocar esses galhinhos aqui, fica bonito. Dá um acabamento. Dá um acabamento. Tá? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Não deixe de se inscrever no meu canal, Tereza Niche Artes. Gente, eu quero dar um... Mandar um... Um grande beijo, abraço pra Maria. Que faz artes também, adoro a Maria. E... Mimos da Tatal, tá? Todas as duas são maravilhosas no que faz. Tá? Maria Artes. Ela só faz artesanato. Faz muitas coisas lindas. Quero dar um abraço pra ela, porque ela tá sempre lembrando de mim. Todas as duas. A Maria e a Tarsim, Mimos da Tatal. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Tchau.